Meus conquisteiros, vamos lá! A pergunta que não quer se calar. Por que a Sandra, mãe do Rico, foi eliminada na noite de ontem? Porque ela foi burra! Ela e o Rico são burros, por quê? Vamos voltar atrás naquela zona de risco que teve aquela repercussão grande entre Sandra e o casal junto com o Gabriel. Vocês lembram que a única pessoa que ficou do lado da Sandra foi o Gabriel. A Janiele ficou do lado do casal. Tivemos a próxima zona de risco, onde estavam Gabriel e Janiele. O que eles poderiam ter feito? Dividido os votos, porque tanto ela lá dentro tanto ela ladrenta como o Rico aqui fora não sabia no certo a grande força que a Janiele tinha. Na verdade, a gente tinha uma noção aqui, mas saber de certo a gente não tinha, mas a do Gabriel a gente tinha, que ele tinha um público forte. Então, assim, qual foi o erro dos dois? Dela lá dentro foi que o Gabriel apoiou ela e quando o Gabriel estava numa zona de risco que precisava dela, ela deixou o Gabriel de lado. Ela disse que a amizade pela Janiele falava mais forte e ficou do lado da Janiele. Já que fora, a burrice foi pior. Sim, o Rico só puxou o mutirão para a Janiele, dizendo para os dois ADMs da mãe dele que somente Janiele teria os votos para ficar. Só que ele esqueceu que o Gabriel, já desde lá da vila, tinha uma porcentagem muito forte, muito alta nas zonas de risco. E ele se deu mal, porque a Janiele caiu fora. Ele esqueceu que lá, desde lá da vila, que a dona Janiele não tem um público forte. A Janiele, gente, entre os dez que foi, tirando o Murilo, que ficou nove, ela teve a pior votação para ir para a mansão. Ela já tinha uma votação fraca. E claro que ela, assim, ficou muito forte porque tinha o voto de um, o voto de outro, vai ajuntando. Então, a pessoa fica, mas nem assim salvou a Janiele. E a Janiele vazou. E agora que a poder precisou do Gabriel, a torcida dele foi justa, não salvou. Provavelmente, a torcida do Gabriel salvou a Natália e a Sandra ficou sozinha. Por isso, a eliminação da Sandra ontem. Ela foi eliminada porque ela foi burra. Porque ela, sendo amiga do Gabriel, como ela falava, e o rico aqui fora, que foi ambicioso. O que prejudicou a mãe dele lá dentro do jogo foi o rico aqui fora ser ambicioso. Ele achou que, sendo amigo do Gil do Vigor, por ter uma grande torcida, que a irmã dele seria campeã por conta disso. Só que precisa muito fazer muitas coisas lá dentro que ela não fez. Porque a base dela, o enredo dela, só foi ficar atrás do Gabriel. Só foi isso. Então, ela não deu muito entretenimento, ela não causou muito lá dentro. Ficou só atrás do Gabriel. Isso prejudicou muito ela. Mas o senhor rico, ele pensou que, ele sendo amigo do Gil do Vigor, e ela sendo irmã, a mãe dela e a Janiele estava na final. E seria campeã uma das duas. E se deu mal. Se deu muito mal, porque a mãe dele foi eliminada ontem. Ela foi eliminada por burrice dela, quanto do rico. Ela poderia ter pensado o quê? Eu vou ficar amiga dos dois, vou puxar mutirão para os dois, porque a gente não sabe quem vai ficar. Então, assim, o Gabriel é forte, então eu também vou puxar para ele, porque ele vai salvar a minha mãe. Ele teria salvo. Mas eles deixaram o Gabriel sozinho, naquela zona de risco que a Janiele, que ele conseguiu vencer e se salvou. Janiele vazou, e agora a Sandra vazou. Por quê? Torcida do Gabriel não salvou a Sandra. Provavelmente deve ter salvo a Natália, para a Sandra vazar. E vocês acham que foi justo isso? Eu acho que não. Foi bem feito, foi bem justo, o que a torcida do Gabriel fez, contra a Sandra, porque na hora que eles precisou, eles deram as costas. Agora levou.